Tô passando o murchinho! Clarissa tá me ouvindo Clarissa Tô passando o murchinho Clarissa Tô passando o murchinho Clarissa Tá me ouvindo Você tá animado pro jantar de hoje? Vai passar um tempo com seu amigo Conhecer a casa nova Tá Que bom, a gente vai Morrer Na casa do brim por acaso alguém vai chegar com um monte de Bombas E aí todo mundo vai começar a jogar Bombas Eu não quero que você jogue Bombas E eu posso cagar Não, Clarissa Eu posso Matar Não, Clarissa Eu posso Não, Clarissa Olha, eu quero causar uma boa impressão hoje Eu quero que você se comporte Não, Clarissa Não, Clarissa Não, Clarissa Não, Clarissa Clarissa Explorar a casa? Não, Clarissa Então eu posso Cagar a casa? É, isso tem problema Oba 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 Chadão, fica de olho no Clarensiu, tá? Chadão 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 E lembre-se, filho, não seja um bom anfitrião Sejam o mal anfลpeão! E aí? Casada! Eu tenho certeza que estou ruim para ouvir as reformas que fizemos na casa. Não, sua piranha. O que foi que você disse!? Nada! Hummmm.... Espera aí! Será que eu estou numa linha do tempo alternativa? Hummmm...